Que gatinho fofo! Ele é muito fofucho! As bonecas são melhores, não importa! Minha barriga está roncando! Tô com muita fome! Preciso de um lanche! Finalmente, ela se foi! É a minha chance! Mas preciso ser rápida! Não posso deixar que a Jasmine me veja! Vai ser divertido! Voltei! Trouxe um chocolate delicioso! Espere! Minha boneca! O que... O que aconteceu? Não tenho ideia do que você está falando! Que nojo! Tem algo errado? Como isso aconteceu? É um mistério! Você! Você fez isso! Preciso chamar um médico! É uma emergência! Tem meleca por toda parte! Tô me sentindo tão viva! Hum! Isso é muito bom! Não há nada melhor do que isso! Eu poderia passar o dia todo comendo! Delícia! Mais! Eu quero mais! Pode me dar todos! Você não pode comer doces! É comida humana! Não olhe assim pra mim! Não sou eu quem faz as regras! Oi, Mindy! Diga lá pra minha boneca nova! Uou! Não acredito nisso! Veja só essa blusa! É linda! Legal, né? Minha boneca é tão estilosa! Isso não é justo! A minha está super simples! Oh, não fique triste! Está tudo bem! É fácil pra você dizer isso! Espere! Tive uma ideia! Só preciso de umas balinhas! Hã? O quê? Confie em mim! Eu sei o que estou fazendo! Vou colocar em cima do prato! Farei um círculo! Vou usar cores diferentes! Precisa ser colorido! Hum... Isso está me deixando com fome! Mas está quase terminando! Essa é a última peça! Agora vou despejar água no prato! Preciso cobrir as balinhas! É hora da mágica acontecer! As cores estão começando a se misturar! Uau! Que lindo! Parece o arco-íris! Viu só? Vou colocar a blusa da boneca na água! Depois vou esperar secar! Uau! Ficou lindo! Ei, Mindy! Dê uma olhada! Não acredito! Isso... Isso é incrível! Você que fez... Uau! Obrigada, Jasmine! Agora vamos brincar! Uau! Esse filme é muito bom! Não consigo tirar meus olhos dele! Estou me divertindo a peça! Hum... Essa pipoca está crocante! Nada pode estragar isso! Hã? Ah... Oi, mãe! Trouxe uma coisa pra você! É uma boneca nova! O quê? Está louco aqui! Quero ver! Uau! Que dia! Obrigada, mãe! Ela vai ser minha melhor amiga! Oh! Olha só pra ela! É tão bonita! Espere um pouco! Assim não dá! O que foi, querida? O que é de errado? Ah, e pro cabelo dela! É tão... Liso! Precisa ser encaracolado! Ah, desculpe, querida! Já sei! O canudo! Ele vai resolver tudo! Essa boneca está prestes a ir ao salão de beleza! Primeiro preciso de uma tigela e de uma jarra de água quente! Vou despejar água na tigela! Agora vou colocar o cabelo dentro dela! Preciso deixá-lo bem molhado! Hora de pentear! Essa boneca está sendo mimada! Agora vou cortar o canudo em pedaços! Bem assim! Eles precisam ter o mesmo tamanho! Vou precisar de muitos! E por fim vou enrolar o cabelo dela nos canudos! Será como um modelador de cachos! Vou prender os canudos no lugar! É hora de ficar de molho mais uma vez! É a última! Mal posso esperar pra ver seu cabelo! Essa boneca deveria estar na passarela! Não vejo a hora de mostrar pra Mindy! Ei, dê uma olhada nisso! Uau, que legal! Poderíamos ser gêmeas! Você arrasou, mãe! Ficou perfeita! Fico feliz por ter ajudado! Minha boneca é linda! Ela sempre está linda! Adoro seu senso de moda! Olá, mamãe! Oi, querida! Que dia! Estou feliz por estar em casa! Posso passar um tempo com você! Ela é tão fofa! Uau! Veja essa bolsa de mão! Vou guardar todos os acessórios da minha boneca! Tem muito espaço! Espera aí! Está furada! E isso não pode estar acontecendo! É um desastre! Minha boneca vai ser motivo de piada! Mãe! Você precisa me ajudar! Ah, não! Isso não é nada bom! Deixe-me ver! Hum, esse é um problema e tanto! Deixa eu pensar! Tenho uma sacola plástica aqui! E sei o que fazer! Vamos começar a trabalhar! Vou esticar a sacola em cima de uma mesa! Vou precisar de uma tesoura! Vou cortar um pedaço da sacola! Preciso de um quadrado grande! Esse parece ser o tamanho certo! Em seguida, precisarei de fita adesiva! Vou colar isso em um lado do plástico! Assim! Vou posicionar na parte de cima! Agora posso abrir! Gostei do resultado! Agora vou dobrar ao meio! Preciso fazer mais cortes! Quero remover um dos cantos! Não quero cortar muito! Acho que está bom! Agora vou abrir! E vou decorar usando adesivos! Está ficando bonito! Acho que está pronto! Ah, Jasmine! Veja o que eu tenho! É para sua boneca! O que é isso? Não pode ser! É exatamente o que eu preciso! Não vejo a hora de experimentar! Ficou ótima, mamãe! Minha boneca vai ficar tão feliz! Veja só! Ufa! Que alívio! Vamos fazer compras! Que noite! Uma tempestade! Estou ficando com medo! A situação está piorando! O quê? Um tornado? Oh-oh! Isso não é bom! Isso é humilhante! Hã? O que é isso? Uau! Uma boneca! De onde será que veio? Parece que você teve um dia ruim! Tenho algo para você! Ah, aqui está! Parece bom, né? Não podemos nos esquecer da tiara! Uau! Você parece uma princesa! Você ficou linda! Você merece! Ah, boa noite, boneca! Bons sonhos! É hora do show! Já amanheceu? O que está acontecendo? Estou sonhando? Sou sua boneca fada madrinha! Estou aqui para transformar seus sonhos em realidade! Tudo o que você quiser! Uau! Está falando sério? Quero um unicórnio! E um submarino! Hã? Hã? Minha boneca madrinha! Para onde ela foi? Oh, não é real! Que decepção! Eu esperava que fosse real! Você é apenas uma boneca comum! Oh, agora estou triste! Mindy, você está bem? Não muito! Pensei que minha boneca fosse uma fada! Como assim? Foi tão mágico! Conte-me mais sobre isso! Ela estava brilhando! E voou por todo o quarto! Foi a melhor coisa que já vi! E então surgiu uma luz brilhante! E aí? Acabou! E isso me incomoda! Talvez eu possa ajudar! Me dá sua boneca! Tenho uma ideia! Preciso de uma placa de vidro! E de uma caneta preta! Vou desenhar um par de asas no vidro! Vou começar com o esboço! Agora é só preencher! A Mindy quer mágica! Chegou a hora da próxima etapa! Preciso de um esmalte transparente! Vou usar para fazer as asas! Vou passar o pincel no vidro! Depois vou precisar de glitter! Isso vai trazer um pouco de brilho! Vou esperar o esmalte secar! Depois vou sofrer o excesso! Retiro cuidadosamente o esmalte do vidro! Tem mais uma coisa a se fazer! Veja, Mindy! É uma fada! Ela está voando direto para você! Uau! Ela é tão bonita! Veja como voa! Ela está voando pelo ar! Que festa incrível! Esse bolo é delicioso! Eu poderia comer ele inteiro! Pegue um garfo! Acho que as bonecas querem um pouco! Vamos lá! Podem provar! É bom compartilhar! O que você está esperando? Vá logo! O que você está fazendo? Está maluca? Espere! Olhe para você! Está toda suja de chocolate! A peça está arruinada! Uou! Relaxa! Eu sei o que fazer! Vou cortar a ponta de um balão! E vou fazer um recorte bem aqui! Agora vou colocá-lo na boneca! Mas ainda não terminei! Vou pegar esse tecido! E segurar no lugar! Em seguida vou colocar na boneca! Agora preciso de um elástico! Vou posicionar o tecido na cintura dela! E prender com o elástico! Espero que dê certo! Ufa! Está tudo bem! Agora vou fazer mais um! Vou colocar nas costas dela! Isso fará com que o tecido fique seguro! Vai ser a parte de trás da saia! E vou usar outro elástico! Vou puxá-lo para o lugar! Uau! Que transformação! Ela ficou linda! O que você acha, Jasmine? Espero que goste! Uau! Sério? Obrigada, Mindy! Disponha! Vamos compartilhar esse donut! Ufa! Finalmente! É noite de cinema! Vamos ver o que está passando! Tenho uma oferta para você! Elas são lindas mesmo! Uau! Quanto brilho! Eu quero! Por favor, mãe! Deixe-me fazer uma ligação! Alô? Um par de sapatilhas, por favor! Sim, imediatamente! A TV está muito alta! Eu estava assistindo! Isso é muito injusto! Obrigada! Tchau! Toque, toque! Uau! Isso foi rápido! Eu já volto! Cadê o controle remoto? É hora da TV! Assim é melhor! Mindy! Tenho algo para você! Aqui está! Uau! Para mim? Obrigada, mamãe! Estou super curiosa! Que emoção! Uau! Só pode ser brincadeira! São as sapatilhas! Experimente! São melhores do que eu imaginava! São muito confortáveis! E são maravilhosas! Estou tão feliz! Você ficou linda! É, né? Mas é minha boneca! Ela está se sentindo excluída! Ela não tem sapatos! Agora estou me sentindo mal! Precisamos resolver isso! Ela pode ficar com os meus sapatos! É o mínimo que posso fazer! Ah, eles não servem! Que gentil da sua parte! Espere um pouco! Isso é purpurina? Eu tenho uma ideia! Acho que vai funcionar! Vou colocar balões nos pés da boneca! Em seguida aplicarei cola! Vou cobrir o balão assim! Vou colocar bastante! Agora vou cortar um pedaço de plástico! Vou modelar com uma lixa! Vou colar no balão! Em seguida vou pintar com esmalte! Preciso trabalhar rápido! Vou despejar a purpurina! E finalizar com uma tira de fita adesiva! A boneca tem sapatos novos! Estou com inveja! Eu adoraria ter uma bota assim! A Mindy vai ficar surpresa! Não vejo a hora de mostrar para ela! Ela vai adorar! Mindy, dê uma olhada nisso! Olha essas botas! Elas são tão brilhantes! São exatamente o que minha boneca queria! Ela parece até mais feliz! E isso me deixa feliz! Estou muito satisfeita! Uma boneca? Ela está tão esfarrapada! Olha essa maquiagem! Parece um palhaço! Ah, já sei! Vou limpar! Não se mexa! Ah, não funcionou! Preciso tentar outra coisa! A água da planta! Isso é suficiente! É hora de tomar um banho! E garota, você está precisando! O que me diz? Tome isso! Agora vou esfregar a maquiagem! Espere um pouco! Por que isso tinha que acontecer? Jasmine, você está bem? Odeio vê-la chorar! A mamãe está aqui! O que há de errado? Não é óbvio! Caramba! Isso é péssimo! Isso aqui é um dia de maquiagem ruim! Todas nós já passamos por isso! Espere! Talvez minha escova de limpeza possa salvar o dia! Só há uma maneira de descobrir! Não custa tentar! Preciso fazer alguns ajustes! Vou anexar essa furadeira! É um super esfoliante! Uou! Isso é rápido! Isso é uma máquina de limpeza! Agora vou passar pasta de dente nela! Isso fará com que sua pele brilhe! Aqui vai! Aposto que isso faz cócegas! Opa! Estou ficando tonta! Meu trabalho aqui está concluído! Uau! Você conseguiu, mãe! Ela está linda! Oh, obrigada! De nada! Adoro uma faxina! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para assistir a mais conteúdos divertidos como este! Você me deixa muito feliz, Ken! Estou ficando emocionado! Adoro uma boa história romântica! Ken, pra onde está indo? Espere! Algo errado! Volte, Ken! Ken! Não! Como você pode? Barbie! Barbie, espere! Ele está me traindo e no dia do nosso casamento! Minha mãe me alertou sobre ele! Estou com o coração partido! Por que isso tinha que acontecer? Oh, odeio correr de salto alto! Bem, isso é típico! Esse dia pode ficar pior! Preciso levar o lixo pra fora! Ah, mais um trabalho concluído! Alguém tem que limpar a sua cidade! O quê? É uma boneca! O que aconteceu com você? Você não parece muito bem! Não quero falar sobre isso! Está tudo bem! Estou aqui pra te ajudar! Uau! Onde estamos? Oh, o que você está fazendo aqui? Ahem! Que nojo! Hum! Minha boneca já viu dias melhores! Você está um horror! Isso é cocô? Você já viu dias melhores! Espere! Tive uma ideia! É hora de fazer uma transformação! Vou tirar essa sujeira de você! Não se mexa! Uau! Acho que está funcionando! Quero dizer, é uma melhoria! Mas ainda há muito trabalho a ser feito! Você já experimentou um estilo de cabelo diferente? Acho que o azul combinaria muito com você! Vou precisar de um pincel! Bem, um pincelzinho! Fique à vontade! Vou pintar com cuidado! O visual azul é a tendência da estação! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Eu pinto meu próprio cabelo! Portanto, tenho muita prática! Acho que tenho tudo! Precisamos de mais uma coisa! Enrolar o seu cabelo em papel alumínio! Vou amassar um pouco! E modelar ao redor do seu cabelo! Isso deve ser suficiente! Acho que você vai gostar! E agora é só esperar! Não deve demorar muito! Pelo menos eu acho que não! É? Estou tão entediada! Espere! Está pronto! Podemos tirar o papel alumínio! Uau! Deu uma olhada nisso! Ficou ainda melhor do que eu imaginava! Poderíamos ser gêmeas! Seu cabelo está horrível! É tão emaranhado! O quê? O que está acontecendo ali? Aquela é uma cor bonita! Isso realmente dá um destaque especial para os olhos! Talvez devêssemos tentar algo assim! Sim! Estou me sentindo criativo! Tenho tudo o que preciso aqui! Eu sempre mantenho suprimentos de emergência comigo! Oh, sim! É disso que eu estava falando! Essas mechas douradas estão caindo! Não! Por favor! É tarde demais! Aí vem a lâmina de barbear! Vou me divertir muito! O visual careca vai lhe agradar! O quê? O que há de errado? Oh! É um inseto gigante! Tira isso de mim! Ups! Foi mal! Oh! Essa careca sempre esteve aí! Você tem uma cabeça muito fofinha! Isso é um elogio! Não estou muito feliz no momento! Você precisa dar um jeito nisso! Oh! Espere um pouco! Posso usar essa fita! Só preciso desfiar ela! Assim! Vai ficar perfeito! Mas o resto do seu cabelo tem que sair! Tudo isso acabará em breve! Só espero que não tenhamos mais acidentes! Com calma e tranquilidade! Ok! Acho que consegui! Agora! Preciso fixar a fita na sua cabeça! Deve ser bem fácil! Só preciso fazer camadas! Uau! Eu adoro essa cor! Estou com muita inveja! Agora vou suavizar isso! Uau! Você está fabulosa! Estou me sentindo fabulosa! Ah! Não estou gostando da sua roupa! Não é suficientemente pintado! Ah! Que horror! É realmente muito nojento! Isso é slime? Espere um pouco! Ah! Você é linda! Esta é minha chance! Vou pegar esse balão! O crime é perfeito! Isso é exatamente o que precisamos! Vamos nos livrar desse vestido sujo! Agora coloco o balão sobre o seu corpo e solto o ar lentamente! Uau! Parece incrível! Espero que você goste! Está faltando alguma coisa! Ou sim! Como eu poderia esquecer! Preciso de uma caneta! Vou desenhar os pontos! Vai ser muito fácil! Vou desenhar tudo isso de novo! Esta é a última! Assim está melhor! Você se parece com uma joaninha! É disso que eu estava falando! Estou ótima! Obrigada, amiga! Ah! Quanta gentileza! Estou realmente feliz por termos nos conhecido! Eu realmente preciso de uma manicure! Mas isso terá que ser feito! Minhas unhas estão com uma aparência incrível! O que você acha? Vai em frente! Dê uma olhada mais de perto! Ah! O quê? Elas não são tão ruins assim! De jeito nenhum! Olhe para aquela roupa! Ficaria incrível em mim! Quero dizer, em você! O que há de errado com o meu vestido? Eu tive uma ótima ideia! Vou passar esse esmalte transparente em você! Não se mova! Isso faz cócegas! Estou feliz por você ter depilado suas pernas! Preciso de uma cobertura uniforme! Parece bom! Agora precisamos que o esmalte seque! Entre embaixo da lâmpada para agilizar as coisas! É aconchegante, não é? Está faltando uma pequena faísca! Mas eu posso cuidar disso! Tome isso! Eu sei! É chocante! Mas isso tem que ser feito! Pare com isso! Ufa! Meu trabalho aqui está concluído! Vamos dar uma olhada em você! Uau! É melhor do que eu imaginava! Que roupa! Estou muito feliz! E tudo isso graças a mim! Ah! Ficou ótima! Você fez um ótimo trabalho! Eu sei! Tem um talento natural! É um dom! Deveríamos ter um encontro para brincar! Ah! Tudo bem! Só não bagunce o cabelo! Todos nós queremos ter a melhor aparência possível! Até mesmo as bonecas! Qual é a sua melhor dica de maquiagem? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para assistir a mais vídeos divertidos como este! Esse lugar é muito legal! Uau! Ei! Isso é um hipopótamo? Um bebê unicórnio! Mas eu sei o que eu quero! Uma Barbie de edição limitada! Uau! Tenho que levá-la pra casa comigo! Eu te amo! Vamos nessa! Ei! Oh não! Barbie! Oh! Que horror! De repente está escurecendo! Não! Pare! É o meu fim! Hã? O que foi isso? O que eu fiz? Ah não! Que desastre! Barbie? Coitadinha! Venha cá! Você ficou toda suja! Veja! É muito triste! Hã? O que está acontecendo? Venho mais rápido que eu pude! Ah não! Uma edição limitada da Barbie? Ah! Foi um acidente! Você deve ser punida por isso! Seja gentil! Ah! Ufa! Hã? Uau! Que lugar é esse? Vou embora daqui! Ei! Isso não parece muito bom! Olá, Pony! Oh! Olá! Bem-vinda ao Circo Digital! É hora de transformar as bonecas! É mesmo? Ah não! Ou sim! Com certeza! Então, e agora? Veja! Eis o seu desafio! Pronta? Ah sim! Acho que é melhor eu começar! Esse cabelo está uma bagunça! Que nojo! Vou cortar tudo! Esse material não tem conserto mesmo! Tem que ir embora! Muito bem! Agora é a vez do outro lado! Ah! Tanta sujeira! Sem cabelo, mas tudo bem! Estou certa, Barbie! Últimos fios! Ufa! Legal! Agora vamos para a segunda fase! Raspar o que sobrou! Eu farei as honras! Essa cabecinha vai ficar macia como seda! Quase! E pronto! Toda aquela meleca saiu! Agora o restante da cabeça! A água está na temperatura certa! É hora de ir! Se você diz... Confie em mim! Prenda a respiração, Barbie! E diga adeus a essa sujeira! Cara, nunca vi tanta sujeira! Aposto que já está se sentindo melhor! Você parece mesmo! Uau! Limpa! Finalmente! Uma tela em branco! Isso significa começar do zero! Pronta? Você vai adorar seu novo visual! Estou cobrindo tudo, querida! Orelhas, olhos, tudo! Vou lhe dar peças novas! Não se preocupe! Se importa se eu pegar isso emprestado? É simplesmente perfeito! E agora é todo o seu! Preciso de outro! Uh! Tadá! Está vendo mesmo que eu? Eu vejo! Agora esses lábios deliciosos! Na cor vermelha de um motor a combustão, é claro! Feito! Agora vamos ver um chapéu especial pra você! Ei! Aqui! O que está acontecendo? Ele vem em um tamanho menor! Não precisa dizer mais nada! Pequeno! Você marcou um gol! Está vendo? Sensacional! Obrigada! É o meu papel! Não é simplesmente perfeito! Oh! Igualzinho ao meu! Mas do tamanho da Barbie! Você não gosta disso? Você está adorável! Veja! Um trabalho bem feito! Absolutamente magnífico! Ah! Obrigada! Bem, bem, bem! Pony! Então a galinha disse! Eita! Mais uma piada! Pony! Já chega! Basta! Oh! Agora comece a trabalhar no corpo! Ah! Eu posso fazer isso! Tem uma tela e tanto aqui! Mas preciso de uma boa base! Tinta branca ao resgate! Da cabeça aos pés! Isso faz cócegas! Me desculpe por isso! Mas eu tenho o que fazer! Agora precisamos de algo pra vestir! Tenho certeza de que tenho algo aqui! Hum! Ah! Está vendo algo amarelo! Muito bonito! Não sei se vai servir! Rosa! Ah! Não ficou bom! Isso! Ah! Nada está funcionando! Tudo está ruim! E agora? Ah! Pony, olá! Aqui! Estamos procurando algumas roupas. Pegue! Oh, um armário? Uau! O que tem aqui dentro? Um monte de roupas. Eu gosto do que estou vendo. Será que posso usar alguma dessas? Tem que haver alguma coisa. Espere um pouco. É perfeito! Um macacão de coringa. Tá, igualzinho ao meu. Só preciso suavizar um pouco. Quase. Oh, eu consegui! Dá pra acreditar? Vamos experimentá-lo. Quase. Tcharam! Uau, veja só! Eu consegui! E o resto? Ah, claro. Já sei! Só preciso de tinta vermelha. Agora que venha o azul. Muito fácil! Oh, quase me esqueci dos sapatos. Espero que sejam do seu tamanho, Barbie. Empurrando! Uau! Você está incrível! Me deixe dar uma olhada. Essa é a mini Pony perfeita. Trabalho maravilhoso! Ah, que bom que você gostou! E aí? Você está indo muito bem, Mini Pony. Ei! E aquele cara? Hã? Que cara? Ah, claro! Quando você puder, Pony! Ok, me dê um minuto. Por aqui, por favor. As coisas já estão melhorando. Espero que sirva. Até agora, tudo bem. Sem botões, sem problemas. Uau! De onde você veio? Mas já que está por aqui, poderia me dar uma ajuda. Mas primeiro um pequeno ajuste. Muito melhor. Perfeito! Aqui está. Ou mais uma coisa. Com licença, senhor. Oh, mas o quê? De qualquer forma, ele não precisava disso. Mas e eu? Com certeza. Oh! Ei, aqui! Oh, o quê? Eu consertei, está vendo? Hum, estou vendo dois olhos. E mais esses dentes perolados. Adorei! Sim, sim! Sério? Eles foram feitos um para o outro. Ou melhor, para o circo. Vamos lá, pessoal! Já estou me sentindo melhor. É hora do almoço. Minha hora favorita do dia. Está pronto. Hum, é muito bom. Que bagunça! Quem você está chamando de bagunceira? Você! Desculpe! Foi mal! Que nojo! Já chega para mim! Temos que dar um jeito nesse cabelo. Sinto muito. Suas lindas madeixas. Isso dói mais em mim do que em ti. Não me odeie! Que tristeza! Você está tão diferente agora. Ok. Uma última mecha. E foi-se para sempre. A parte difícil já passou. E agora você está careca. Ei! Minha pulseira quebrou. Que benção disfarçada. Você já vai entender o porquê. Começando com um pouco de tinta dourada. Em seguida, pegamos um pouco de cola. Essas joias serão seu novo cabelo. Isso é incrível ou não? Ai, que fofo! E isso aqui é um upgrade. Quem precisa de cabelo, não é mesmo? Que gracinha! Uau! Quanto brilho! O que eu estou fazendo? Que nojo! Espere um pouco. Talvez eu possa usar essas coisas. Esse cabelo já era! Que comece a raspagem! Tcharam! Mas ainda não terminei. Agora temos uma superfície plana. Por que não usar azul e rosa, não é mesmo? Está ficando bonito! Só precisamos de alguns buraquinhos aqui. Aí, balões entram em ação. Basta passá-los pelos buraquinhos, um por um. Perfeito! Que cabelo divertido! Você não acha? Eba! Uou! Interessante! Aham! Gostei do seu também! Muito chique! Oh, obrigada! Deveremos abrir nosso próprio salão! Uou! Esse é dos bons! Olha só! Tira esse dedo de perto de mim! Eu mantenho os meus super limpos! Eu também! Sério? Eles não parecem muito bem! Quer brincar de manicure? Suas unhas só precisam de um pouco de atenção! Ficaram lindas! Ainda não terminei! Ah, não! O esmalte! Como pude ser tão desajeitada? Caramba! Esse vestido está completamente arruinado! Veja só! Espere! Tenho uma ideia! E o velho... Dá lugar ao novo! Hora da fita! Em seguida, aplico o esmalte. Bonito! Mas precisa de um pouco de brilho! E aí está! Que glamuroso! Uou! Sim, obrigada! Ficou incrível! Eu também quero um vestido novo! Estou precisando de um chá verde! Hã? Eu só preciso do frasco! É um design muito bonito! Basta ajustá-lo ao corpo! Perfeito! Está tudo pronto! Prontinho! Super fofo, não? É como se tivesse sido feito pra ela! E foi mesmo! Uh! Meu chá! Sim! Ufa! Uau! E ainda sobrou um pouco! Tô conseguindo! Conseguindo o quê? Uau! Eu sei como melhorar isso! Tcharam! Aqui vamos nós! Ah! Ai! Te peguei! Uau! Que legal aqui embaixo! Quanto chiclete! E de graça! Muito bom! Eca! Que nojo! Esse material é totalmente moldável! Perfeito pra fazer calçados novos! Não se mexa, ok? Não enquanto eu estiver com essa lâmina aqui! Agora vamos aos detalhes! Tudo se resume a movimentos lentos! No final, tudo vai se encaixar! Está vendo? Agora vamos endurecer esse sapatinho! E podemos adicionar cadarços! E qualquer sapato precisa de sola! Está vendo? Tênis novos na parada! O quê? Uau! Que lindos! Você bem que precisava de um par de sapatos novos! Um balão? Vou tentar! Primeiro vamos colocá-los nos pés! Em seguida, colocamos uma camada de acabamento transparente sobre eles! Quase pronto! É preciso endurecê-los! E enquanto espero... Coloco o esmalte em uma tigela com água! Confie em mim! Prepare-se para um pouco de magia! É uma questão de mergulhar lentamente! Está vendo? Agora é só adicionar um salto e um pouco de glitter! Que maravilha! Olá, botinhas! Não ficaram simplesmente lindas? Legal! Obrigada! Quero ir fazer compras? Com certeza! Que raiz é isso? Uou! Isso é um mapa do tesouro? Uau! Exatamente como os piratas costumavam fazer! Vamos nessa! O X marca o local! E é pra lá que estamos indo! Vejamos! Estou quase pronta! Eu também! Mas e quanto às nossas Barbies? Oh! Não podemos abandoná-las! Peraí! Vou fazer uma motocicleta pra minha! A primeira parte está pronta! Esse recipiente de plástico velho serve! Basta fixá-lo na parte dianteira da moto! Sente-se aqui, garota! Viajando com estilo, baby! Uhul! Cuidado com a colina aqui! Muito bom! Oh! Como é que a minha Barbie pode ir? Talvez eu possa usar isso! Amazing! Mas eles são muito simples! Preciso traçar um desenho! Está ficando legal! Aí, coloco um monte de glitter! Uau! Em seguida, é hora de cortar! Essas asas te levarão a qualquer lugar! Apenas voa e com o vento, querida! Uhul! Não tão longe! Aqui está! Você gosta de vestir suas Barbies? Conte pra gente! E compartilhe esse vídeo com seus amigos! Não se esqueça de se inscrever! Meu boneco Ken está pronto para a festa! Veja a camiseta nova dele! Já sei como chamar a atenção! Ups! Lá vem a chuva! Oh! Ei! Meu boneco não! É sério, Sunny? Desculpe! Foi sem querer! Aham! Tá! Prepare-se pra vingança! Acabe com ela, Ken! Tome isso! Ha! Peguei ela! Bem feito! É isso aí! Seu novo casaco de pele! Agora está com uma mancha enorme! Você vai pagar por isso! Que seja! Foi hilário! O que está acontecendo? Não sei! Mas estou com medo! Ah! Acho que estamos presos aqui! Uf! Tão suja! Tenho medo até de tocá-la! É como se ela tivesse rolado na lama! Não posso deixar minhas bonecas assim! Vou resolver isso com minhas próprias mãos! Oh! O que aconteceu com você, cara? Isso é muito ruim! Hum! Vamos ver! Posso fazer alguma coisa com isso? Essa vasilha plástica é bem bonita! Acho que tive uma ideia! Coisas transparentes são sem graça! Que tal um pouco de ouro? Uau! Já está ficando melhor! Afinal, dourado é minha cor favorita! E esse carimbo faz maravilhas! Essa estampa é super legal, não? Isso leva algum tempo, mas vai valer a pena! Terminei! Mas preciso fazer o acabamento! Esmalte transparente para finalizar! Ei! É tudo que eu tenho na minha bolsa! Hora do glitter! Adoro coisas brilhantes! Não podemos nos esquecer do outro lado! Uhul! Passa a chover! Nunca me canso de usar essa coisa! Pronto! O ouro acabou! Agora alguns detalhes caros! Nada me deixa mais feliz do que joias! Elas deixam tudo especial, você não acha? Uhul! Fabuloso! Tcharam! Aqui está uma torneira para água! Tão luxuoso! Queria ter uma banheira assim! Uau! Ela fez isso! Mas em vez de água, vou colocar refrigerante diet! Essas bolhas limpam a sujeira! Já é suficiente! Mas preciso de um pouco mais de vigor! Olá bolhas! Olha só para todas elas! Vai ser ótimo! Só o melhor para minha querida Barbie! Que legal! Ela está pronta para o banho! Entre garota! Ah! Tão relaxante! E pensar que fiz tudo do zero! Dê uma olhada nessa beleza! Parece ouro de verdade! Não posso esquecer da bebida! Um brinde à nossa limpeza! Alô? Lindo! Obrigada! Ah, sim! Hã? Onde você conseguiu isso? Sério, Sunny? Mas como? Porque você não cuida da sua vida! Ah! Ok! Espere! Vou dar um jeito, Ken! Vamos começar a festa! Credo! Posso usar algum desses produtos? Que nojo! Que chatice! Na verdade, talvez eu possa usar isso! As coisas finalmente estão melhorando! Já fez sua própria cortina de chuveiro? Parece bom! Mas o que é uma ducha sem um chuveiro? Cube direitinho! Tudo pronto! Alguém está prestes a ficar bem limpo! Pronto, Ken! Aproveite! Isso vai ser muito bom! Uou! Não é ruim, Alex! Parece que você já terminou o banho! Aqui está sua toalha! Tão revigorado! Nossa! Você está muito melhor! Você também! Parabéns! Você está ótima! Obrigada, cara! Sim! Continua com os polichinelos! Hora dos abdominais! Uau! Isso deve ser legal! Ela nunca faz nada, entende? Deixa pra lá! Continue! Concentre-se! Três! Quatro! O sol está batendo na sua cara! Ah não! Isso não é bom! Você precisa de um pouco de sombra! Não posso ficar aqui o dia todo! Você precisa de seus próprios óculos de sol! Sei o que fazer! Gostou desse? Não deu certo! Credo! Uh! São muito bonitos! O que você acha? Uma graça! Poder das flores! Porque eu ainda tenho isso! Bizarro! Tenho que encontrar algo aqui! Hum! Ei! Que tal esse? Ah! São grandes demais! Ei! O que é isso? Já sei o que posso fazer! Me dá essa coisa! Vou fazer um novo agora mesmo! E o meu é a inspiração perfeita! Mãos à obra! Vou contornar a foto! Vi como ajustei o tamanho! Agora sei que vai encaixar perfeitamente! Adoro o símbolo do dólar! Que gracinha! Pronta pra experimentar essa belezinha? Aqui está! Ele simplesmente grita dinheiro, querida! O que foi? Quer que eu use o meu também? É pra já! Adorei! Uau! Cones legais! Quero um! Eu também! Eu também! Ei! E quanto a essa coisa? Os clipes de papel são fáceis de dobrar! Vamos ver aqui! Muito complicado! Já está parecido com óculos de sol? Muito legal! E é só pra você! Experimente! Você é um cara bonitão! Óculos personalizados! Hã? Acho que são bonitinhos! Ele também merece ter um igual! Ei, Alex! Quer usar? Perfeito! É todo seu! De verdade? Isso é muito gentil de sua parte! Nunca tive óculos de sol antes! Começou! Ficou legal? Temos bonecos muito bonitos! Concordo plenamente com isso! Vamos lá! Eca! Viva! Muito bem! Vamos brincar! Com o que você gosta de vestir suas bonecas? Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder as novidades! Uh, esses cantos são difíceis! Você quer ir ao shopping? Você tá precisando desesperadamente de um banho! Que nojo! Oh! Ei! Não é problema meu! Pouco importa! Oh, coitadinha! Você não merece ser jogada fora! Não se preocupe! Agora você está em boas mãos! O que é isso aqui? Veja como você é adorável! Não! Desculpa! Olhe pra você agora! Você está imunda! Uma ajudinha, por favor! Você chamou? Olá! Você pode limpar ela pra mim? Ela está tão suja! Claro que sim! Mas isso vai lhe custar caro! Isso não será problema! Legal! Parece que é hora do banho! Pronta? Oh, isso é perfeito! Do tamanho certo! Agora relaxe! Mas eu preciso de água! Não precisa pedir duas vezes! E chova! Desculpe, está um pouco fria! Oh, incrível! Você está realmente fazendo chover! Ainda não terminei! Está vendo isso? É tudo pra você! Uau! Isso é incrível! É só esperar! Todas as Barbies merecem um pouco de brilho! Aqui está! Bonito, não? Cara, eu sou bom nisso! Oh, quase me esqueci! Pra você! Espere! Isso é pra mim? Não! Pra esfregar ela, bobinha! Hum, não é uma sensação agradável! Sujeira nojenta? Vai embora! Também é muito esfoliante! Eu gostaria de poder tomar um banho como esse! É puro luxo! Eu não lhe daria nada menos do que isso! Veja como você ficou agora! Sua pele está brilhando! 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 Oh! Não consigo tirar essa mancha! Uou! Ei! Hã? O que? Ela também pode tomar um banho? Sim, mas é preciso pagar! Dinheiro? Acho que tenho! Espere um pouco! Isso é tudo que eu tenho! Um dólar? Você deve estar brincando! O quê? Por favor! Está bem, está bem! E... Que chova! Hã? Ei! Você não avisou? Agora eu estou encharcado! Lamento, mas nem tanto! Muito obrigado! Espere! Vamos! Já sei! A resposta está bem debaixo do meu nariz! Aham! Mas são apenas alguns cortes aqui e ali! Quase! Ei! Hã? Uh! Parece que está ficando ótimo! Só preciso refinar algumas coisinhas! E... Tcharam! É um chuveiro pra bonecas! Agora você pode finalmente ficar limpa! Eu sei! Ficou muito legal! Agora é só esperar! O quê? O que está acontecendo? Hum! Isso é realmente muito legal! Sim! Oh! Você já está pronta? Sua pele está simplesmente brilhante! E você é muito bonita! Ei, Molly! Veja! É! Muito bom! Acho que sim! Oh! Mua! Tchau! Até mais! E quanto às suas roupas? Não estão boas! Veja aquela roupa que bonita! Está longe de ser perfeita! Inaceitável! Ainda bem que temos esse armário fabuloso! Acha que encontraremos algo aqui? Vamos ver! É tudo pra você! Então, o que dizer desse aqui? Não, não é o que eu quero! Que tal este? E essa blusa? Ou que tal essa outra? Definitivamente não! Será que encontrou algo aqui? Você não tem nada pra vestir! É deprimente! Nada pode dar certo? Uau! Isso parece delicioso! Não sei o que fazer! Que lindo tom de dourado! É isso aí! Você vai ficar na moda em pouco tempo! Vou moldar isso em seu corpo! E fazer um vestido de festa fabuloso! Não podemos nos esquecer das joias! Bonitas, não? E também um visual original! Dê uma olhada! Você está linda! Deve ter algo aqui! Como esse saco? Ah, não! Vou fazer algo melhor! Espero que sim! Está vendo que algumas dobras rápidas podem fazer? Ei, Molly! O que você acha? O que é isso? Oh, não! Não olhe pra ela! Você realmente precisa de roupas! Minha meia! Espere um segundo! Está ruim? Uou! Está longe de ótimo! Mas pra isso vai servir! Felizmente, só preciso do cano da meia! E sem mais nem menos, temos um vestido lindo! Ficou bonito, não? E é tão macio! Ei! Você gostou? Onde você conseguiu isso? Eu mesmo que fiz! Vamos brincar! Oh, elas estão muito elegantes! Você gosta de vestir suas bonecas? Conte pra gente! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, nem de se inscrever no canal! E não se esqueça de continuo! Até as minhas satisfzas! E aí E aí E aí E aí